Americanas, australianas, francesas e japonesas, preparem-se para tremer, porque agora vamos apresentar a seleção brasileira feminina de surf. Para começar, Tatiana Weston Webb, atualmente a melhor brasileira no ranking mundial, que terminou a temporada de 2019 na sexta colocação e é a nossa grande aposta para o inédito ouro olímpico. Eu nasci em Porto Alegre, Brasil, e eu cresci no Havaí, no Kawai, e eu comecei a surfar com oito anos de idade. A maior influência para mim foi meu irmão para começar a surfar, né, porque eu seguia tudo que ele fiz quando ele era criança. Quando ele começou a surfar, eu comecei a surfar também. Eu acho que um ponto forte no meu surf é surfando de backside. Eu gosto de pegar tubo e eu acredito que eu estou bem no tubo também. Ela tem impressionado a todos, porque ela vem evoluindo de costas para onda, de frente para onda, em ondas mais buraco. E a Tati evoluindo muito nos últimos anos, eu acho que a gente está com um time feminino bem forte. O meu objetivo no surf é sempre para viver uma vida boa. E meu sonho dentro do surf é para ser campeão mundial um dia, com certeza. E agora também para ganhar uma medalha de ouro nas unesquidas. Durante muitos anos, Tati defendeu a bandeira do Havaí nas competições e surf pelo mundo. Afinal, ela se mudou para lá bem pequenininha. Cresceu e aprendeu a surfar nessas ondas. Mas a menina que nasceu no Rio Grande do Sul sempre teve suas raízes no Brasil e nunca escondeu isso de ninguém. Em 2018, achou que era hora de mudar de nacionalidade e representar seu país de nascimento. E ela representa bem demais. Bom para a gente, pior para as havaianas. E para as australianas, sul-africanas, francesas, portuguesas e por aí vai. Tudo estava meio que indo para o lado de virar uma brasileira, sabe? Eu estava me sentindo muito mais brasileira do que americana. E para mim isso foi um incentivo bem forte nesse decisão, né? Eu fiquei muito mais perto dos bando, da minha família no Brasil e tudo. E isso tudo influenciou esse decisão. Eu acho que no geral eu recebi muito apoio quando eu virei brasileira de verdade competindo com o Brasil. Para mim isso foi super, super legal. Mas claro que sempre tem as pessoas que não gostam das decisões dos outros, né? E eu sei que algumas meninas no Brasil não ficaram tão felizes porque elas acharam que eu ia tirar a vaga delas nas obtidas. Os brasileiros estão muito felizes com essa decisão ainda. E eu tenho que experimentar. Realmente na minha vida eu nunca achei que surf ia entrar nas Olimpíadas. E quando o surf foi anunciado que foi a turma delas nas obtidas, eu fiquei muito chocada. Mas daí eu fiquei pensando, nossa, era meu sonho no esporte que eu amo. Como eu consegui a vaga, a minha sensação foi incrível. Eu quase chorei na praia. Estou chegando num sonho que eu tive desde criança, sabe? Então isso foi super, super incrível. A diferença é grande mesmo. Competindo para uma medalha só num evento ou competindo em vários eventos para ganhar um título mundial. Para ganhar um título mundial é uma maratona, né? E para ganhar uma medalha de ouro é um dia. Tipo, normalmente quando você está competindo sempre, né? Você sempre quer chegar no topo. E isso sempre foi a missão, né? O meu objetivo é chegar no pódio, né? Quando eu chego no final, eu acho que é para ganhar ouro, né? Se a Tati só começou a correr pelo Brasil há alguns anos, nossa outra representante defende nossa bandeira desde que nasceu. É a típica brasileira que ri, chora, perde e ganha, mas não desiste nunca. E como surfar bem? Essa é a nossa Silvana Lima. A Silvana Lima, para mim, é uma das maiores surfistas que o Brasil já teve, assim, de todos os tempos. Ela representa bem a surfista brasileira, né? Aquela guerreira que veio do Nordeste, sem muitos recursos. É uma surfista que chegou colocando o pé na porta, já passou por muita coisa e ainda tem muita coisa para conquistar na carreira dela. A Silvana Lima começou a surfar com pedaços de madeira e isopor. E o que eu mais admiro dela é a garra que ela teve e que ela tem para se tornar essa grande surfista que ela se tornou. E falando da transição dela de Ceará para o Rio de Janeiro, eu considero que foi um divisor de águas na vida dela, porque lá no Ceará eu acho que ela já tinha conquistado tudo o que ela podia. E quando ela se mudou para o Rio de Janeiro, se eu não me engano, com 17 anos, logo no primeiro ano ela ganhou várias etapas. E as pessoas se perguntavam, quem é essa menina? Quem é esse fenômeno, né? Eu acho que essa mudança da Silvana do Nordeste para o Rio fez com que ela evoluísse o surf dela em Onda Power, né? Porque até então lá em Paracuru as ondas são perfeitas e é muito boa a ondinha, mas não dá onda grande. E morar aqui no Rio fez muita diferença para ela conseguir atingir o WCP e chegar lá e representar, né? Ela já teve performances fora do comum, fora da curva, acima das outras, né? Ela surfa bem para a esquerda, para a direita, de costas para a onda, de frente para a onda. Ela tem manobras modernas, ela sabe surfar cravando a borda na água. Ela aprendeu a surfar ondas de qualidade bancada. Para te falar a verdade, eu não conheço muito o ponto fraco dela, não. Silvana Lima é considerada a melhor surfista do Brasil. Uma revolucionária, isso ninguém discute. Começou a surfar em um beat break de direitas, com ondas perfeitas, mas com pouca força. E por lá, desenvolveu a linha do seu surf e aprendeu a dar seus aéreos. E que aéreos! A brasileira é vista por muitos como a pioneira do surf feminino nesse tipo de manobras. Depois que começou a competir, a ascensão de Silvana foi meteórica. Com o seu surf moderno e totalmente diferente das outras competidoras, impressionou juízes e colecionou vitórias e troféus. Em sua primeira passagem pela elite, chegou a cinco anos consecutivos terminando entre as cinco melhores. Com direito a dois vice-campeonatos e títulos em etapas como a de Bells Beach, na Austrália, a mais tradicional do circuito mundial. O título mundial entre as mulheres ainda não veio, mas não custa sonhar com uma dobradinha feminina no pódio do Japão, hein? Por aqui a gente segue acompanhando e torcendo para que Silvana e Tati surfem muito nas ondas de Chiba. Boa sorte, meninas! Durante esse período, o Canal OFF é o seu guia de conteúdos para Tóquio. Jogos de Tóquio 2020 De 23 de julho a 8 de agosto Acompanhe a cobertura completa no Sport TV 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 Acompanhe a cobertura completa no Sport TV